Ora, saudações Netwebáticas, seja tão bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para a Item Shop do dia 30 de Agosto de 2020 Hoje possivelmente iremos ter o surfista prateado na Item Shop e todo o seu bundle, portanto, praticamente só a prancha e o surfista portanto é o que eu quero, mas se o bundle for barato, é pá, compramos tudo, não é? Mas pronto, faltam 5, 4, 3, 2, 1 Pá, surfista prateado Aí está ele É pá, Galactus tinha que vir o surfista prateado Pessoal, temos então aqui o surfista, eu tive que pensar que isto estava a bugar Mas pronto, ui, muito fixe Portanto, temos 2.200 rebugs Temos também aqui, opá, muito fixe O surfista prateado é aquela cena, eu vou tirar o escudo aqui do Capitão América Só aqui, escudo isto Desculpa, a gente vê melhor Começaram, começaram pessoal, começaram as skins, portanto, temos quinta, temos sexta, temos sábado, vimos para domingo Pá, a primeira skin do universo Marvel aqui Portanto, Galactus Imediatamente revela, então Manda-nos, em que aciona-nos para o surfista prateado Portanto, quem é o surfista prateado? O surfista prateado é um heraldo do Galactus É ele que ajuda o Thor, nos cómics de 2020 A dizer quais são os planetas que o Galactus deverá devorar Para conseguir energia o suficiente para derrotar o Black Winter Portanto Básico, mantém-me a skin toda metálica Não é? Todo prateado A skin está nua Claro que não vão para o Tony Zé para dá-lo, não é? Pá É uma das skins, se calhar, mais fáceis para fazer Que a Epic fez, não é? Mas pronto Surfista refletor das ondas cósmicas Ok, parte do conjunto do surfista prateado No jogo desde o capítulo 2, temporada 4 2.200 V-Bugs E poderia custar 3.100 Uau Ok, está fixo? O pessoal vai comprar esta Surfista prateado Temos então aqui a skin As mais fáceis que a Epic Games fez Temos aqui a estrela do heraldo Uma galáxia de potenciais É um pequeno pacote Portanto Temos a estrelinha São pequenos planetas Pequenas estrelas Pequenos cometas Portanto é ali uma pequena galáxia Depois temos aqui a prancha do surf Do O prancha do surf Do surfista prateado Portanto É um glider Pá Muito fixe Faz aqui umas curvas Muito nice Parece Bué Bué móvel Vem para isto Uau Muito nice E depois temos a picadeta A picadeta do surfista Prateado Uau Picarita cósmica Portanto 2200 V-A-X Yeah A picadeta O som da picadeta é este É se vê um som Metallicantes E depois Ouve-se Então O bater da picadeta Nas cenas Depois temos aqui O surfista prateado Com a estrela Do Harald Como eu estava a dizer A história do surfista prateado Ele era um dos habitantes Do Que pediu a Galactus Que com o dia de verão O seu próprio O seu mundo Não é? Pediu a Galactus Suplicou a Galactus Que o poupasse O seu mundo E que ele Abandonando a família E tudo mais Dar ali a qualquer coisa E então Galactus Transformou No seu Harald Foi o primeiro E principal Harald Do Do Galactus Portanto É por isso que Quando se fala Em Galactus Normalmente Vem logo A ideia O surfista prateado E pronto Temos aqui 1500 V-Bucks E temos aqui também A prancha A prancha Muito fixe E depois temos aqui Também 800 V-Bucks Muito fixe Muito fixe Muito fixe Portanto É um grande Se nós comprassemos isto Singularmente Era 1500 800 Portanto Só aqui Estariam 2300 Não é? E depois mais 800 Da prancha Já É um excelente negócio Porque obriga o pessoal A comprar aqui Não é? Em vez de gastarem São 15 paus Gastam 22 paus Uau! Muito fixe Depois Também temos aqui O mestre da ultrapassagem Não é? Portanto É uma skin que vocês já conhecem Tem um estilo próprio Já Então desvendado É sempre que eu passei Testa um estilo assim Com a espada Por acaso Comprei esta skin Só pela espada Se eu soubesse Vinha-lhe tantas espadas Depois para o jogo Mas pronto Está muito fixe Curto da skin Também branquinho Guarda fixe Temos as asas mágicas Parte do conjunto Artes arcanas Muito nice Temporada 6 1200 Febugs Também está muito fixe Temos a velha guarda 500 Febugs Ok Então Quacamole Está de volta à loja Apimentada e perigosa Para o jogo Dora De taco 800 Febugs Vai Não curto estas skins Assim com aquelas Cabeças assim Meio manhosas Não é? É só para aquelas skins De fun Mas Não curto muito Temos o DAP infinito Temporada 4 E agora Temos a temporada Que até aí Saltarem à vista E o Tadá 200 Febugs Depois vemos aqui O passo de batalha Que por acaso Ainda não comprei Mas poderei fazê-lo Neste vídeo Portanto Vamos comprar o passo de batalha Também Quero passo de batalha Passo de batalha Tem passo de batalha Pau Oh yeah Sensação única Pessoal Ai que bom Já temos aqui o torneio Ok Ok E agora Já que comprámos O passo de batalha Vamos comprar também O surfista prateado Pau Pacotão Aí está ele Portanto Surfista prateado Equipar 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 Tudo equipado Pronto para a ação 3.100 V-Bugs Aqui Um gajo 22 paus É só o começo Totalidade Das skins Que vem para A item shop São muitas Pessoal São muitas Isto vai levar A falência São muitas Mesmo Enfim Vamos também Aqui oferecer Então o passo de batalha Ao vencedor Por isso Eu tenho que ir Aqui ao passo de batalha E tenho que ir Aqui a comprar Nível 1 Dar passo de batalha Dar passo de batalha Vamos então procurar Aqui o Jaime Acho que é este Pinca Continuar Acho bem que seja este Mas acho que é aquele link Que ele me indicou Ok Salve atual 7 paus e 49 Está mais barato Está mais barato Poder pagar E voltar E voltar à aplicação A caixa adquirida Aceitar E agora vamos enviar Estão com A solução Para não ser devolvidos Enfiar Isto está entregue Então O prémio Ao vencedor Do giveaway Não é? Já Portanto Esta é a loja Para o dia 30 de agosto De 2020 Temos então Um grande destaque Para o surfista Para o pratear O Silver Surfer E temos então Aqui os itens Todos Que podem ser adquiridos Por 3.100 V-Bugs Separadamente Ou 2.200 V-Bugs No seu bundle Portanto Vamos aqui só ver L2 Isto aqui ainda não atualizou Ok Está nice Vou só Fazer aqui um bocado Para trás Só sabe um monte de jogo Ah pode ser Mas por aqui conseguimos Mas se formos aqui Já deve estar A atualizar É só para vocês verem Aquilo wallpaper Espetacular Não Isso vai encantar Ainda está Esqueci Mas pronto Temos então aqui O surfista Prateado Muito fixe Como é que eles fazem Com um emote Oh my god E sabe que o gajo se ri Eu não vejo especial Facial no emote do gajo Um emote que eu possa fazer Para ele se vire Ah podemos fazer isto Sabe os olhos Só se vê ali A parte dos olhos Basicamente a cara Não se nota assim Muita diferença É o gajo não tem Muita expressão facial Pessoal Não tem Muita expressão facial Bem ficamos por aqui Este é então o vídeo Em que eu Comprei Eu avisei Que ia sair Do Silvestre Aliás Foi feito um leak Logo de manhã Porque era esperado Ontem Ok De sexta para sábado Para ficar então Sábado Domingo Segunda Terça Até o próximo apetite E logo vai ficar aqui Pelo menos uns 3 ou 4 dias Acho eu Portanto aproveitem Comprei Porque é a primeira skin Da categoria Marvel Durante esta temporada Que nós vamos poder comprar Vê e bué Bué mesmo Portanto Se não queres comprar tudo E poupares alguns V-Bugs Compra só O skin O prancha Etc Elas virão Estas skins virão No final da temporada Novamente Portanto Não me desesperes Porque não posso comprar agora Netweb oferece-me a skin Netweb não tem V-Bugs Podes-me oferecer A skin que após pago Netweb e isto Não ofereço nada E porquê pessoal? Porque Pá Não dá Não dá Não tenho Apoiadores suficientes Para andar aí A entregar Prendas da turagem Aliás Eu vou ao telemóvel Vou ver quantos pedidos De skins estão aqui Já Um Dois Três Quatro Pessoal Dez minutos Quatro pedidos De skin Ok Eu não posso dar a skin A toda a gente Não posso dar nada A toda a gente Porquê? Fiz o giveaway Dei um passo de batalha Ainda foram 100 tiros e tal Isto é caro Estas skins São caros Mesmo com eles Baixando os V-bugs É caro E Ah Não tenho 40 mil V-bugs Quase 42 V-bugs Pessoal Vem muito a skin Eu sou um collector Não sou um pro player Ok Sempre que eu puder Ofrecer alguma coisa Eu ofereço Mas Escusam de me pedir Ok E pronto Acho que estamos conversados Com esse assunto Já fiz um vídeo sobre isso Estou sempre a avisar Enfim Pessoal Servo a surfer na loja Temos então também Uma nova zona No mapa Temos também Aqueles 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 Pórticos Aqueles aparelhos Do Iron Man Do Tony Stark Do Stark Industries Estão também Já a ativar São 15 Estão uma grande bola No mapa Eu estou a fazer alguns vídeos Espero que vejam Mas por enquanto Também tivemos aqui A comprar também O passo de batalha Para mim Que ainda não tenho Não é? Esqueci-me de comprar No vídeo do passo de batalha Preferi iniciar o vencedor E também Quanto a isso Foi então enviado o prémio Ao vencedor Do giveaway Que eu fiz no Instagram Para estar-se atento A todos os giveaways Para estar-se atento A todas as novidades Para estar-se atento A todos os vídeos Subscreve-me no Youtube Segue-me no Twitch Segue-me no Twitter Segue-me na Todas as redes sociais Estão todas aí em baixo Mas sobretudo no Instagram E também No Youtube Eu sou o Netbeb Espero que esteja tudo bem com vocês Contigo e com a tua família Muito obrigado Por assistires a este vídeo Bom fim de semana Bom domingo Está quase a começar a escola Portanto aproveita Esses últimos dias Porque a escola não vai ser Como era antes Não é? Mas pronto Fazemos todos um sacrifício Para conseguir ter Um bom futuro Mais uma vez Obrigado Netbeb He's off Arrasa Arrasa Arrasa